Música Julian, como foi na escola hoje? Ah mãe, tudo a mesma coisa de sempre, nada de bom Ah, nem tenho o que contar Bom, vou lá pro meu quarto, tchau Ah, tá bom, ok, nada demais Poxa, nunca conto o que aconteceu Pra mim sempre é importante, porque é que acontece Ah, deixa eu ver aqui Ah, nada de legal na escola, queria fazer alguma coisa legal Ei, o que você tá fazendo aí, Emma? Eu tô tirando a minha sonequinha da tarde, o que você quer? Ah, acorda Ah, Julião Já que você me acordou Ok, ok, desculpa, desculpa, desculpa Ah, então vou brincar sozinho, sei lá Ah, não, peraí Júlia Já que você me acordou, você quer brincar de alguma coisa? Ah, não sei Sei lá, você quer brincar de esconde-esconde? Tá bom, tá bom, eu vou me esconder Vai, pode vir Já tô bem escondida Ele não vai me achar aqui Ah, ok Ah, meu Deus Eu vou te dar um meio minuto pra se esconder Melhor você esconder, ok? Tá bom Você tá no castelo Ah, não vale, você viu eu me escondendo aqui É um bom esconderijo Ah, nem é, Emma Dá pra ver você atrás do castelo Ah, não vale Então como que eu vou brincar? Vai, agora é a minha vez de me esconder Ei, Julião Emma, vem almoçar A comida já está na mesa Vem almoçar, crianças Ah, a mamãe tá chamando a gente É melhor a gente descer Hum, o que é isso aqui? Oba O Julião vai se esconder, mamãe Ah, vocês estão brincando de esconde-esconde? É, agora é minha vez Ah, Julião, vem comer primeiro Depois você brinca Ah, mãe, não é ovo frito, não Não, eu fiz outra coisa hoje Ei, mãe, deixa eu comer de café e faca Não, querida, você tem que comer de colher Você se machuca com garfo e faca Bom, se você não quer, eu faço ovo frito Não, não, mãe, isso aqui tá uma delícia Ah, eu quero comer logo Pra ir logo brincar O que eu tenho que sempre comer? Não posso comer de colher Ai, meu Deus, Julião Porque você já é grande É o contrário É, eu queria trocar com você Eu queria eu comer de garfo e faca É, então Podia ser trocado, né Em vez de você ter que comer com a colher Eu gosto de comer com a colher Aproveita Toma, Julião Come com o garfo Você precisa aprender a comer direitinho Sua irmã ainda tá muito pequena Ah, viu? Hum, eu vou ter que cortar minha comida sozinha A mamãe nem corta mais pra mim Porque eu já sou meio grande, né Bom, você vai ver Bom, gente, se vocês terminaram de comer Por favor, coloquem tudo aqui na máquina de lavar Louças Ok? Tá bom, mãe, tá aqui Obrigada, Julião Agora é a vez que eu vou me esconder Não, não Parou na vez que eu vou me esconder, Ema Você conta Tá bom, então Vamos lá em cima no quarto Julião, cuidado, hein De brincar com a sua irmã Tá bom, mãe, tá bom Eu sou o melhor em procurar o esconderijo Vou me esconder muito bem Ai, vai, onde que eu vou bater cara? Aqui, ó No guarda-roupa da mamãe Ah, tá bom Porque daí sobra mais lugar pra me esconder Julião, tem que ser um lugar não muito difícil Tá bom, tá bom Pode deixar Conta aí Tá bom Você consegue contar até 10, sei lá, mais ou menos? Acho que sim Ah, então conta até 15, vai É 1 10 3 5 4 7 15 Ah, acho que eu vou me esconder aqui Ah, claro, claro Um lugar que ela nunca vai achar Já vou eu Já deu tempo Ah, que ela nunca vai me achar Nem a polícia me acharia aqui nesse esconderijo Eu sou o mestre do esconderijo Olha ela lá embaixo Julião, cadê você? Ah, eu tô aqui no meu quarto Mas só aqui no telhado Ela nunca vai me achar Julião, não tá no quarto dele? Então onde será que ele tá? No guarda-roupa? Não, também Ah, onde será que é outro esconderijo bom, hein? Hum, eu não consigo achar Deixa eu ver se a mamãe viu ele Mãe, você viu o Julião por aí? Eu não tô conseguindo achar ele Ah, não sei, filho Eu não vi ele aqui, não Não vi mais ele falando nada Mas esse Esse Jogo ele você tem que procurar Eu não posso te dizer Ah, já tá ficando entediado aqui em cima Ela não me acha Ah, que saco Eu preciso fazer xixi Mãe, vem me ajudar a achar o Julião Tá muito difícil Ele se escondeu Muito difícil Ah, como será que eu saio daqui, hein? Ah, pra subir foi mais fácil Ai, aqui é muito alto Como é que eu saio daqui? Ah, ótima ideia, Julião Como é que eu saio daqui agora? É muito alto Eu não consigo descer Ei, ajuda Me ajuda Ah, filha Ele não tá aqui mesmo no quarto, né? Ei, mãe Eu tô aqui Me ajuda Mas eu tô ouvindo a voz do Julião Você tá ouvindo? É, parece que sim Oh, mãe Eu tô aqui em cima Oh, oh Eu sou super escondido aqui em cima, mãe Julião Onde que você tá, filho? Aqui, mãe Julião O que você tá fazendo aí em cima no telhado? Desce já daí Quer dizer, espera Eu sei, mãe Eu me escondi super bem Ela não me achou Agora eu já ganhei a brincadeira Mas eu tô meio entediado de ficar aqui em cima Julião Como é que eu vou te tirar daí? Eu não tenho uma escada tão grande Ah, não Ah, isso não pode ficar aí em cima Mas isso não vale É muito alto Você perdeu Ah, meu Deus do céu Deixa eu ligar pro Martin Porque talvez ele tenha uma escada grande Já que ele trabalha nos bombeiros Ah, eu não acredito, Martin Nós vamos de novo na sua casa Vem, Julião Dá a mão aqui pro pai Vem, vem devagar Isso, muito bem Agora vamos descer na escada Ah, pai, valeu Quem diria, hein, Martin Novamente na sua casa Sempre um probleminha aqui É, pois é Julião Aquilo não é lugar pra você se esconder, meu filho É muito perigoso Não é lugar pra você brincar Eu sei, pai Eu sei Olha Você poderia ter se machucado muito Poderia ter acontecido um acidente muito feio E se você não morresse e se caísse lá de cima Nunca mais vai brincar por aqueles lados É, eu sei, pai Obrigada É, desculpa Na verdade, tô muito chateada E você perdeu Porque aquele lugar de se esconder foi péssimo Ainda teve que fazer tudo isso